Me Olhas E Tuas Palavras São Quando Amanhã Chegar Vou Te Esperar Sorrindo Pra Te Dizer Feliz Que Te Desejo Tanto Amanhã Quero Te Dar Amor Igual A Uma Rosa Quando Forte Brilha O Sol E Eu Te Direi Quase A Meia Voz Que O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora a Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Voz Que O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora a Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar Espertas E O Teu Riso É Como O Dia Iluminando Tudo Me Beijas E A Ternura De Tuas Mãos Me Acaicia Todo Perguntas 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 E Eu Te Respondo Então Quando Amanhã Chegar Vou Te Esperar Sorrindo Pra Te Dizer Feliz Que Te Desejo Tanto Amanhã Chegar E Eu Te Direi Quase A Meia Voz E Eu Te Direi Quase A Meia Voz Que O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora a Passar Apaga Essa Luz Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Voz Que O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora a Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar E Eu Te Direi Quase A Meia Voz Que O Tempo Nessa Noite Que É Só Nossa Não Demora a Passar Apaga Essa Luz Que Eu Tenho Tanto Amor Pra Te Dar Não Fique Falando Essas Coisas Se Você Não Me Ama Não Fique Falando Essas Coisas Se Você Não Me Ama Não Tente Iludir Com Palavras Não Tente Iludir Com Palavras Eu Já Sei Tudo Sobre O Amor Não Deixe Que Eu Sofra De Novo É Tão Triste E Não Vou Suportar Eu Já Me Enganei Tantas Vezes E Agora E Agora Não Posso Errar E Agora Não Posso Errar Não Minta Pra Quem Te Quer Bem Alguém Que Só Quer Te Amar Amar De Uma Forma Tão Linda Por Deus Por Deus Por Deus Por Deus Não Me Faça Chorar Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense Pois Eu Só Preciso Preciso Saber Se Esse Amor É Verdade Ou Mentira Pense Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense Pois Eu Só Preciso Preciso Saber Se Esse Amor É Verdade Ou Mentira Não Deixe Que Eu Sofra De Novo É Tão Triste E Não Vou Suportar Eu Já Me Enganei Tantas Vezes E Agora Não Posso Errar E Agora Não Posso Errar Não Minta Pra Quem Te Quer Bem Alguém Que Só Quer Te Amar Amar De Uma Forma Tão Linda Por Deus Não Me Faça Chorar Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense Pois Eu Só Preciso Preciso Saber Se Esse Amor É Verdade Ou Mentira Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense Pois Eu Só Preciso Preciso Saber Se Esse Amor É Verdade Ou Mentira Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense Pois Eu Só Preciso Pense Em Tudo Que Eu Digo Pense 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 Em Tudo Que Eu Digo Pense Eu Sei Que Você Não Vai Me Esquecer Nenhum Segundo E Tentar Encontrar O Amor E Tentar Encontrar O Amor Igual O Meu Ninguém No Mundo Pode Até Ser Parecido Mas Aí Eu Acredito Mas Aí Eu Acredito Que Na Hora De Beijar Você Relembre Aquelas Coisas Não Vai Adiantar Você Não Vai Me Esquecer Você Vai Lembrar Você Vai Lembrar Das Conversas Da Gente De Dia A Noite Mas Na Hora Do Amor No Escuro Do Quarto Não Quero Nem Falar Pode Até Ser Falecido Mas Aí Eu Acredito Que Na Hora De Um Abraço Que Na Hora De Um Abraço Você Lembre Aquelas Coisas Não Vai Adiantar Você Não Vai Me Esquecer Pense Se Você Vai Sofrer Lembre Você Não Vai Me Esquecer Você Não Vai Me Esquecer Você Vai Lembrar Das Conversas Da Gente De Dia A Noite De Dia A Noite Mas Na Hora Do Amor No Escuro Do Quarto Não Quero Nem Falar Pode Até Ser Parecido Mas Aí Eu Acredito Que Na Hora De Um Abraço Que Na Hora De Um Abraço Você Lembre Aquelas Coisas Não Vai Adiantar Não Vai Adiantar Você Não Vai Me Esquecer Pense Se Você Vai Sofrer Lembre Você Não Vai Me Esquecer Lembre Se Você Vai Sofrer Lembre Lembre Você Não Vai Me Esquecer Lembre Para Me Sou Grande Mas Para Ela Pequenino Sou Adulto Mas Para Ela Sou Menino Quando Olha Para Me Seus Olhos Brilham Um Amor Feito De Sonho De Alegria E De Esperança Se Estou Junto Dela Sou Criança O Mundo É Muito Mais Bonito O Mundo É Muito Mais Bonito Sem Pecado E Sem Perigo E Ninguém No Mundo Vai Gostar De Mim Como Ela Gosta Se Eu Estou Errado Ou Certo Não Me Importa Na Alegria Ou Na Tristeza Ela Está Sempre Comigo Na Hora Do Prazer Na Hora Do Prazer Me Lembro Dela Mas Na Hora Da Tristeza E Da Saudade É Meu Abrigo Por Mim Ela Não Mede Sacrifícios Pode Parecer Difícil Que Alguém Ame Desse Jeito Acontece Que Ela É A Minha Mãe Acontece Que Ela É A Minha Mãe E Mãe É Sempre Assim Mãe Mãe Palavra Que Deus Inventou Um Anjo Que A Terra Chegou Voando Nas Atas Do Amor Mãe Mãe Palavra Mais Doce Que O Mel Talvez Um Pedaço Do Céu Que Deus Transforma Que Deus Transformou Em Mulher Se Eu Estou Errado Ou Certo Não Me Importa Na Alegria Ou Na Tristeza Ela Está Sempre Comigo Na Hora Do Prazer Me Lembro Dela Na Hora Do Prazer Me Lembro Dela Mas Na Hora Da Tristeza E Da Saudade É Meu Abrigo Por Mim Ela Não Mede Sacrifícios Pode Parecer Difícil Que Alguém Ame Desse Jeito Acontece Que Ela É A Minha Mãe Acontece Que Ela É A Minha Mãe E Mãe É Sempre Assim Mãe Palavra Que Deus Inventou Um Anjo Que A Terra Chegou Voando Nas As Asas Do Amor Mãe Palavra Mais Doce Que O Mel Talvez Um Pedaço Do Céu Que Deus Transformou Em Mulher Mãe Mãe Palavra Que Deus Inventou Mãe Um Anjo Que A Terra Chegou Voando Nas Asas Do Amor Mãe Palavra Mais Doce Que O Mel Talvez Um Pedaço Do Céu Talvez Um Pedaço Do Céu Que Deus Transformou Em Mulher Talvez Um Pedaço Do Céu Há Algo Nela Que Me Descontrola E Que Me Deixa Louco E De Repente Sou Outra Pessoa Que Não Reconheço Será Por Culpa Do Seu Corpo Lindo De Curvas Perfeitas Que Me Provoca Sem Querer Não Sabe O Mal Que Me Desperta Há Algo Nela Novo Diferente Meigo E Perigoso Serão Seus Olhos Dois Abismos Negros Quentes Como Fogo Será O Perfume Que Ao Andar Desprende Que Me Alucina Será Seu Corpo De Mulher Seu Jeito Triste De Menina Há Algo Nela Que Me Dê Mais Vida Que Me Faz Sentir Que Não Há Nada Igual Há Algo Nela Que Me Tira A Calma Que Invadiu Minha Alma E Que Me Faz Sonhar Que Eu Não Sei De Onde Ela Veio Eu Não Sei De Onde Ela Veio Vejo O Tempo Todo Nela Porque Do Meu Sonho Ela Não Sai Há algo nela de um sabor mais doce Puro e delicioso Por mais que a tenha sempre o tempo todo Eu quero mais um pouco Quando me beija como um excitante Novo e proibido Que me maltrata, me machuca e mata Mas que eu nunca deixo Há algo nela que me dá mais vida Que me faz sentir que não há nada igual Há algo nela que me tira a calma Que invadiu minha alma e que me faz sonhar Eu não sei de onde ela veio Eu não sei pra onde ela vai Penso o tempo todo nela Porque do meu sonho ela não sai Não posso ficar muito longe de você Tanto tempo Porque a distância e o tempo nos fazem mudar Embora eu não possa esquecer Que sonhar é tornar a viver Prefiro a verdade da vida e ficar com você E quando em meu sonho E quando em meu sonho eu vejo você tão distante Acordo na doce esperança de te encontrar Aí não te vejo e então A verdade responde que não Vem depressa, vem Mas a vontade que eu sinto é maior que a razão Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa Logo que o sol despertar Vem depressa, vem Vem depressa, vem Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa Vem logo junto com o sol pra chegar mais depressa Vem depressa, vem E quando chegar quero sempre você bem por perto Porque só assim eu não vou mais deixar você ir Não quero nem mesmo pensar Na incerteza que ainda me traz Lembranças vivas da falta que você me faz Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa Logo que o sol despertar Que eu aqui tenho pressa Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa Vem logo junto com o sol pra chegar mais depressa Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa Vem depressa, vem Que demora é essa Vem logo junto com o sol pra chegar mais depressa Vem depressa, vem Vem depressa, vem Vem depressa, vem Vem depressa, vem Que demora é essa São coisas da vida Que a gente não esquece Jamais Verdade contida Que faz Despedida 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 Mulher De alguém que se foi Pra não mais voltar Pra não mais voltar Vagando Vagando no meu ser Vagando no meu ser São coisas da vida Que a gente não esquece Jamais 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 Uma despedida Mulher 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 De alguém que se foi Pra não mais voltar Pra não mais voltar Você nunca pensou Que eu fosse enlouquecer Lembrando de você Lembrando de você Você não sabe a dor Que eu sinto ao te encontrar Que eu sinto ao te encontrar Vagando no meu ser Você não é real E louco vou viver Tentando te esquecer Tentando te encontrar Marques Tranque imagina Música Para não mais voltar Seja Música machen O sol que outrora brilhou Em minha vida Apagou-se e perdeu a luz Não brilha mais Minha vida é uma noite sem lua E sem estrelas Os meus sonhos foram somente sonhos E nada mais E hoje cansado de tudo Sigo os seus passos Na esperança de um dia mais tarde Te encontrar E apertar-te, amor, em meus braços Num abraço E ver contigo Um novo sol brilhar Como as nuvens que passam Vou vagando perdidas no espaço Como a gota de orvalho caída Perdida no chão Eu também me perdi Vou vagando Passo a passo Na esperança de um dia encontrar Uma nova ilusão Minha vida é uma noite sem lua E sem estrelas E sem estrelas E sem estrelas Os meus sonhos foram somente sonhos E nada mais Mais E hoje cansado de tudo Sigo os seus passos Na esperança de um dia mais tarde Te encontrar E apertar-te, amor, em meus braços Num abraço E ver contigo Um novo sol brilhar Pouco tempo faz Que você se foi No entanto Até parece que a vida já passou Às vezes chego até A ver você aqui Sinto você perto Mas então desperto Do meu sonho Que agora Só vai servir Pra fazer que eu me lembre Dos dias que passaram Que foram e não voltaram O que eu sinto mais Agora é viver Sozinho assim Sem você As coisas que você Pensasse Não, não voltaram Não voltaram Eu tô A ver você A ver você A ver você Música Sozinho assim, sem você As coisas que você deixou em seu lugar Só serviram pra fazer a minha vida transformar Tristezas que se tem nas horas de sorrir E pensar nos dias que você fazia que eu sentisse Que mais nada tinha um lugar Entre nós nem mesmo tempo que eu nunca pensasse Que um dia isso mudasse Preciso encontrar um jeito de viver Sozinho assim, sem você Sozinho assim, sem você Foi chorando com a chuva Que eu vi você chorar Sem querer, mas com graça Tentava disfarçar E feliz com seu pranto Até sorrir Porque foi nesse instante Que eu compreendi Que as palavras que eu vi De você outro dia Foram mentiras tentando esconder a verdade Lágrimas que eu com ternura Com meu rosto enxuguei E entre meus braços de amor Quase te sufoquei Hoje eu lembro de tudo Até da chuva Que chorava Que chorava com você Naquela noite E entre frases nervosas Eu te abraçava E com beijos ardentes Você me amava Que as palavras que eu vi De você outro dia Foram mentiras tentando esconder a verdade Lágrimas que eu com ternura Lágrimas que eu com ternura Com meu rosto enxuguei Lágrimas que eu com ternura E entre meus braços de amor Quase te sufoquei Hoje eu lembro de tudo Até da chuva Que chorava com você Naquela noite E entre frases nervosas Eu te abraçava E com beijos ardentes Você me amava Música Música Um pouco de você ficou E foi somente o que restou No branco dos nossos lençóis Imagens coloridas vi De lágrimas, sorriso e dor Mostrando o que se fez o amor Depois de tudo acontecer Em vão você quis se esconder Da doce e pura realidade E quase sem eu perceber Se foi sem nada me dizer E nunca mais eu vi você Talvez eu tenha errado Em não ter levitado Que você fosse embora sim Confesso a minha culpa E peço até desculpas Pra ver você voltar pra mim Caminhando sem saber parar Não se chega em nenhum lugar Decisões iguais a sua Não resolvem os problemas Palavras que você falou Lembranças que você deixou Marcadas no meu pensamento Gravado na recordação Retrato de um amor maior Que vivi no momento Com muito de esperança Espero a sua volta Pra ouvir ao menos sua voz E guardo o que do amor restou As marcas que você deixou No branco dos nossos lençóis E guardo o que do amor restou De repente Mesmo sem nada dizer Não precisou de palavras Pra me fazer entender Foi se tornando importante Mesmo sem ela saber E eu me envolvi E eu me envolvi no seu mundo Quase sem perceber Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Caminha sempre macio Como se o chão fosse espinho Com a leveza de um pássaro Indo pousar no seu ninho Fala de um pássaro Fala de coisas da vida Como quem sabe o que quer E eu me envolvi no seu ninho E eu mergulhei no mundo Dessa menina e a mulher Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Fala com frases pausadas Quase com medo de errar No seu sorriso sem graça Tenta o rubor disfarçar Sabe que logo à distância Vai terminar o momento Quem sabe até as lembranças Ficam no esquecimento Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Ela chegou de longe Veio de peito aberto Trouxe o sorriso, a verdade e o amor Pro meu mundo deserto Ela chegou de longe Veio de peito aberto